Vem! Pode falar, pra fazer? Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! A novinha é toda amiga A novinha é toda meiga, foi sentando na rua, começou a ver estrela A novinha é toda meiga, foi sentando na rua, começou a ver estrela Vou levar ela pro céu, vou fudê-la com trigo Fica em velhos, paraímate, depois do setim, setim Setim, 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 setim Setim, 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 setim Setim, 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 setim Cola no balifunk, ela não quer saber mais de nada Chega no balifunk, ela só quer dar uma charranta Começa, na vara, na vara Cai na mica, cai, cai na mica, cai Eu vou pôr na minha tiropa Eu vou pôr na minha tiropa Vai ter que aguentar, mas eu já te dou a dica Vai ter que aguentar, mas eu já te dou a dica Pra não se machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Vem meu botão Que ela vai agamar E vai se negar Toda hora que se sentar A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Vou jantar no nabo Começou a ver estrela A novinha é toda meiga A novinha é toda meiga Vou jantar no nabo Começou a ver estrela Vou levar ela pro céu Vou fudê, ela é o cupim Fica em verso, paraímate Depois do setem, setem Setem, 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 setem Tá, 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 tá Pois do setem, setem Tá, 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 tá Em verso, paraímate Pois do setem, tá, tem Tá, 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 tá Em verso, paraímate Do que tu tá louca De lança, tá louca de boa Cola no body funk Ela não recebe mais de nada Chega no body funk Ela só quer dar uma charrada Vai ter que aguentar Mas eu já te dou uma dica Não recebe mais de nada Pra não se machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Sem meu botão Que ela vai amar E vai se negar Toda hora que se senta Procura Tu tá, tu tá Tu tá, tu tá Tô, tu tá Tchau, tchau.